Só para o Alano de novo, né? Puta! E aí temos o primeiro cartão amarelo da partida para o César. Até aqui, Fábio Santos. Aqui cabe essa de rolou. Oh, meu Deus. Oh, Neneca! Oh, Neneca! Do Corinthians! Oh, Neneca! O negócio é... Falta? O negócio é lá no Maraca, mano. Olha os modinhos, olha os modinhos. Eu sou o melhor. Neneca! Puta! O que é 2x0 mano? O que é 2x0? O que é 2x0? Não é jogar em casa, caralho. Relaxa. Mano, agora vocês vão ver a virada, tá? Vocês estão prestes a ver. Cara, isso aqui é muito simples. É fazer um gol no primeiro tempo e um gol no segundo, pô. A gente só tomou aquele gol porque o Neneca tomou aquele gol refei do caralho. Futebol no Sport TV Apoie o SportingBet.tv Seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí. Não, Lancho. Ô, Dan, você só vai ganhar flaco hoje pra você chegar no horário. O dia que tu chegar no horário, aí sim tu vai ganhar flaco. Ó, eu vou empatar essa partida. Ó, ó. Pan. Pan. Calma, 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 calma. É nossa, é nossa. Ó, ó. Primeiro gol de cabeça já vai sair. Toma, Pedro, Gabigol. Everton Ribeiro. Gerson. Calma. Tá vendo? Calma, pô. Amanhã tem live. Toma. Bate pro gol. Ai. É? Head trick do Gabi. Iiiiiiih. Vergonha. Vergonha. Vivo em Zé, Vergonha. Eu quero ver onde é que vocês vão estar assim que o juiz apitar o final do jogo, tá? Não se escondam. Não se escondam, tá? Não se escondam. Se esconder é pior. Não se escondam. Não se escondam. Não se escondam. Então tem que ter a bola pra jogar e eles constroem com muita facilidade. Aí sai jogando. Trabalhou. Tá aí. É o Barça de Vivo. Eita preula. É o Barça do Guardiola. Bora, bora, bora. É o Barça de Vivo. Olha os puxar saco. Olha os puxar saco. É o Barça de Vivo. É o Barça de Vivo. É a rasquinha. Tá pros caras. Cê vai sentar na cabeça. Prefiro morrer do que sentar na cabeça. Ai, cara. Eita lasqueira. Puta que pariu. Esse cara é foda, mano. Tudo que tá sério, mano. Como é, amigo. Como é, amigo. Tá achando que eu tô liso, né? Eita defesa da mulher. Tinha que ter goleiro, porra. Que defesa. Sério, mano. Não, quer ver quando eu cheguei de férias, mano. Eu chegava perto dos meus colegas. Cê vai sentar na cabeça. Prefiro morrer do que sentar na cabeça. Caralho. Mano, isso aqui é sorte de campeão, mano. É sorte de campeão, mano. Esse jogo só acaba com o Flamengo campeão. Não vem goleiro calma, como é, amigo. Beijimento também não tem, né? Tocore! 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 Begoia, 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 Simicei, Begoia, Begoia. Begoia, Begoia, Begoia. Begoia, Begoia. Begoia, 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 Begoia. Begoia, Begoia, Begoia. Begoia, 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 Begoia. Begoia, Begoia, Begoia. Begoia, 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 Begoia. Begoia, 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 Begoia. Bora Vai estar aqui Vai estar aqui Vai estar aqui Vamos, caralho Vamos Vamos Tô tremendo, filho da mãe Tô tremendo, caralho Bora Bora Vamos, caralho Vamos 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 Eu vou ser campeão, caralho Eu vou ser campeão Eu vou ser campeão nesta merda Puga, velho Quase, mano Deus, quase Bora Bora, Everton Ribeiro Lá no cantinho inteiro Lá no cantinho ainda que a cruja dorme, vai Pega cá, soltaro Pega, seu otário Pega Bora 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 Vale título Vale título Vamos Caralho Vamos ser campeão nesta merda Flamengo Flamengo No mesmo cantinho, vai 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 Toma Um Mano, porra É só pegar que não vai ser campeão, caralho Mano, pena que eu não posso gritar por causa do horário, cara Mas eu vou ser campeão, mano Eu vou ser campeão nesta merda, caralho Eu vou ser campeão nesta merda Acabou Ai, caralho Filho da Puga Pedrão Mas deixa eu botar aqui o hino aqui de campeão Já vou deixar aqui o hino de campeão no jeito Hino Flamengo Brega Funk Papai Cassião Tchau O Flamengo É campeão Calma, 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 calma Calma, eu vou pegar Renato Augusto É aqui, Renatinho É aqui, Renatinho Acabou É campeão nesta merda, caralho Clubeão, porra Clubeão, porra Caralho Brasil Brasil Tchau. E mais uma vez o Corinthians perde uma Copa do Brasil nos pênaltis pro Flamengo, mano.